Ah, então vamos lá, Música Maestra! Aplausos Passou amor em meus cabelos, olhou em meus olhos, começou a falar Por onde você for, eu sigo com meus pensamentos, sempre onde estiver Em minhas orações eu vou pedir a Deus, que ilumine os passos Seus Eu sei que ela nunca compreendeu os resultados de sair de lá Mas ela sabe que depois que cresce o vidro vira, passa e me quer voar Eu bem queria continuar ali, mas o destino quis encontrar E o olhar de minha mãe na porta, eu deixei chorando a me abençoar Essa música vai pra todas as mães do Brasil A minha mãe naquele dia me falou do mundo como ele é Parece que ela conhecia cada pedra que eu iria pôr no pé Sempre ao lado do meu pai, da pequena cidade, ela jamais saiu Ela disse assim, meu filho, vá com Deus Que esse mundo inteiro é seu Eu sei que ela nunca compreendeu os resultados de sair de lá Mas ela sabe que depois que cresce o vidro vira, passa e me quer voar Eu bem queria continuar ali, mas o destino quis encontrar E o olhar de minha mãe na porta, eu deixei chorando a me abençoar E o olhar de minha mãe na porta, eu deixei chorando a me abençoar E o olhar de minha mãe na porta, eu deixei chorando a me abençoar Obrigado! Valeu!